O Sistema de Gestão de Documentos e Informações Administrativas Eletrônicas do Superior Tribunal de Justiça está de cara nova. O SEI agora é 4.0. A versão atualizada do programa reflete as estratégias do STJ na era virtual. A interface foi renovada para facilitar o uso do sistema e atender as principais demandas dos usuários. O SEI 4.0 prioriza, inclusive, a maior acessibilidade em dispositivos móveis. A versão tem esquema de cores sugerido e testado por pessoas com deficiência visual e um painel de controle principal, que pode ser configurado pelo próprio usuário, criado para possibilitar a administração dos dados da unidade. Outra novidade é o SEI Federação. Através da ferramenta, o compartilhamento de processos entre órgãos e instituições que utilizam o sistema pode ser facilmente realizado, viabilizando a comunicação de modo integralmente digital. Além dele, o controle de prazos dentro da unidade e a inclusão de comentários em processos e documentos são inovações que também merecem destaque. E não é só isso. No SEI 4.0, as funcionalidades já existentes foram aprimoradas. A visualização geral do sistema ganhou um novo layout para os ícones, com o menu principal em ordem alfabética e disponibilização de links ao minimizar a página. E vários recursos destinados a processos e documentos foram atualizados. No bloco de assinaturas, a atribuição da funcionalidade a um determinado usuário agora é permitida. É possível ainda incluir comentários e acrescentar sinalizações de priorização e revisão. Marcadores, acompanhamento especial, pesquisa, instrumentos destinados a processos sigilosos, liberação de acesso a partes e cadastros de usuário externo também passaram por melhorias. Todas as novidades do SEI 4.0 foram planejadas e desenvolvidas com foco na segurança do sistema e das informações registradas. Agora, a autenticação de acesso pode ser feita em dois fatores, permitindo ao usuário adicionar uma camada extra de segurança aos seus dados. O SEI, utilizado pelo STJ desde 2015, é gerenciado pela Secretaria de Documentação. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. O SEI 4.0 pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou através do endereço sei.stj.jus.br. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.